2.500 presos que cumprem pena no Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé foram liberados a partir de hoje com o benefício da saída temporária de Dia das Mães. Já na P2 de Potim, 161 presos receberam o benefício. Os detentos devem retornar no próximo dia 13 de maio. Nesta madrugada, em Guaratinguetá, criminosos invadiram a garagem da empresa Aviação Oceano, que opera o transporte público da cidade, e furtaram várias peças de 13 ônibus que estavam estacionados no local. O grupo conseguiu fugir com o material sem ser notado. O furto só foi percebido hoje pela manhã, quando os motoristas chegaram para trabalhar. Sem condições de rodar, os veículos ficaram parados nesta terça-feira, o que reduziu o número de linhas em circulação na cidade. Como no local não há câmeras de segurança, a empresa solicitou imagens do COE, o Centro de Operações Integradas da Prefeitura, para auxiliar nas investigações. Hoje a empresa chegou a colocar ônibus reservas para operar, mas ainda não há uma data definida para o serviço ser normalizado completamente. Dos 34 carros que rodam na cidade diariamente, a empresa agora opera com apenas 26. A Polícia Civil investiga o caso. Para fugir da polícia, um homem que estava a bordo de uma das balsas que operam na travessia entre São Sebastião e Ilha Bela, pulou no mar nesta manhã. Ele estava com porções de cocaína no bolso e ficou preocupado com a presença dos policiais na embarcação. Funcionários da derça, que estavam em outra balsa, ajudaram a resgatar o homem. Ele foi levado para a delegacia e liberado em seguida, pois as drogas se perderam no mar. Vamos falar agora de cultura. O Teatro Metrópole em Taubaté recebe nesta semana a sexta edição do Festival Internacional de Teatro de Sombras. Além das peças, o evento também oferece ao público workshops e seminários que abordam sobre essa técnica inspirada em uma arte milenar chinesa. E daqui a pouquinho tem espetáculo a partir das sete e meia da noite. Quem está lá e já traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Rafael Olímpio. Oi, Rafael, muito boa noite. Bom, daqui a pouco hoje tem apresentação internacional, né? Oi, Rose, boa noite para você, Baldin, para todo mundo que está nos assistindo. Isso mesmo, nós estamos aqui atrás das cortinas, nos bastidores, que é um lugar pouco comum para quem assiste um espetáculo como esse. É onde tudo acontece, né? Num espetáculo convencional, abre as cortinas, mas num espetáculo como esse, que é tudo movido à luz, à sombra, o segredo, a magia está aqui atrás. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse Festival Internacional de Teatro de Sombras com o Ronaldo, que é um dos idealizadores, um dos organizadores aqui desse festival. Ronaldo, boa noite para você. O que vai acontecer aqui? Conta um pouquinho para a gente o que é essa arte milenar aí do Teatro de Sombras, né? Boa noite. Boa noite. O Teatro de Sombras é uma arte milenar, como você disse, já há milhares de anos acontece. É uma coisa primitiva, porque a gente, desde criança, a gente brinca com as sombras quando acaba a luz, né? E o que vai acontecer hoje aqui, durante essa semana, é uma invasão do Teatro de Sombras, no Vale do Paraíba, onde vários espetáculos vão acontecer na Alemanha, da Espanha, do Japão, na Argentina e do Brasil. Então, a gente traz esses espetáculos para cá, para que as pessoas possam ter a oportunidade de sonhar, ter esperança e se alegrar. E ele vai acontecer também em outras cidades aqui da região, ao mesmo tempo, né? O que vai ter também, além das apresentações? Bom, além das apresentações, tem uma residência artística com um grupo do Rio Grande do Sul, que chama Lumbra, um grupo bem importante. Tem um workshop que acabou de acontecer com o grupo do Japão, mas são seis cidades da região que são contempladas. Lagoinha, São Luís do Paraitinga, São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba e Taubaté. Tá joia, muito obrigado pelas informações. Olha, então daqui a pouquinho, sete e meia da noite, vai acontecer aqui o espetáculo que vem da Espanha. Um casal que vai apresentar aqui para a gente, de uma peça também que vem de lá, que é o Flautista de Hamelin. É uma peça baseada aí numa lenda espanhola. Vai acontecer aqui também daqui a pouquinho, sete e meia da noite. Melhor de tudo, a programação, tudo que vai acontecer é de graça. Quem quiser conferir mais detalhes, entra lá no site ciaquasicinema.com. A programação completa pode ser conferida lá, Rose Baldinha, com vocês. Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. Vai ser muito bonito. Com certeza, bem bacana. E ainda nesta edição do Bande Cidade, frente fria se afasta da região e derruba as chances de chuva a partir de amanhã. E ainda o drama de um ex-jogador de Jacareí que sofreu um acidente durante uma partida de futebol e perdeu o movimento do corpo. Hoje ele tem enfrentado dificuldades na rede pública de saúde para dar continuidade no tratamento. Hora certa para você agora, sete horas e continue com a gente. O Bande Cidade volta em instantes.